Fala galerinha do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage Pois é galerinha, hoje estou fazendo esse vídeo aqui, como vocês podem ver o MK2 O volume dele está no mínimo, por conta de direitos autorais, ele está no rádio E também nós temos aqui a outra máquina, o NSX999, que muita gente conheceu do meu canal E aí o intuito desse vídeo aqui é falar um pouquinho das diferenças deles, não só as diferenças estéticas Mas também algumas diferencinhas de som, de qualidade e também dar aquela aumentada para poder mostrar isso para a galera Então vamos lá galerinha, vamos começar por a parte externa dos aparelhos, vamos aqui no MK2 Galera, os MK2 que eu já conheci, pelo menos em vídeo, sem ser o meu, eu já percebi que o display dele é mais forte O 999, mesmo você trocando os capacitores, o display não fica desse jeito Agora tem os MK2 que você pode reparar que o display deles ou é desse jeito, ou é um pouquinho menos, ou às vezes até melhor Mas a qualidade do display dele, ela é diferente do 999 galera Esteticamente nós temos aqui essa cor cinza, em volta aqui, aqui também Então o que muda mais é isso, e também a cor dele é um cinza, como se fosse um grafite O 999 ele já é preto, beleza? Agora, internamente galerinha, mecânica do deck, mecânica do CD, placa frontal, é a mesma coisa Porém a placa lateral galera, a placa lateral do MK2, ela conta com STK mais potente, com STK mais forte E ele promete 2,200 PMPO, beleza galera? É o que ele promete em termos de potência aí É... atrás, né? Eu... ele tá no local aqui que é meio complicado pra eu virar ele aqui atrás Mas também é igual, a única diferença é que ele tem a entrada, no caso de antena M, antena FM e também a antena SW, né? Então essa é a diferença dele também, agora as conexões lá atrás são as mesmas galera, beleza? Então, eu só tô falando assim meio por cima, né? Também tem saídas pra Surrounds E aí nós vamos nas caixas, né galerinha? As caixas do MK2, como vocês podem ver, elas têm uma litragem diferente do 999 Olha só, como vocês podem ver aí As caixas, elas são até um pouquinho semelhantes às caixas do meu S50 Elas são um pouco mais largas Elas têm um formatinho meio que quadrado, né? Um formatinho meio que quadrado assim em cima Então, como vocês podem ver aí Tem essa diferença nas duas caixas Já nos alto-falantes, galerinha, eu vou tirar a tela aqui pra vocês verem O alto-falante do MK2, de cada caixa, ele é maior Você pode ver que ele é maior Se eu não me engano, esse alto-falante é de 6 O do 999 é 5, né? E o tweeter aqui do MK2 também é um pouquinho maior, né? E ele também tem aquela terceira via, que é o Pieso Que na minha opinião não serve pra nada Beleza, galera? Agora estamos aqui com o 999 Nós vamos comparar aqui a diferença O 999 aqui já é preto, né? Como vocês podem ver aí Aqui também é preto E a cor dele é um preto Meio quase grafite Mas é preto mesmo Não é bem grafite É preto Mecanismos Tudo igual, como eu falei E a placa lateral tem o STK um pouco menos potente Que a do MK2, ok? O display dele, como vocês podem ver aí Ele, mesmo estando forte No caso esse aqui não é o dos mais fortes Mas ele não fica igual ao do MK2 Mesmo você trocando os capacitores Ele melhora, ele fica um pouco melhor Mas ele não é igual O do MK2 é mais brilhante É da construção mesmo do display Viu, galera? E no caso aqui em cima Ele é a mesma coisa do MK2 praticamente Tirando a cor, né? E as caixas do 999 é a grande diferença Quando você olha o 999 de frente, galera Vocês pensam assim Que as caixas dele são pequenininhas, né? Só que as caixas dele Elas são finas, né? Elas são finas Elas não são tão largas Porém tem profundidade Elas são profundas Como vocês podem ver aí Elas são mais profundas Então o que não tem de largura Tem de profundidade Por isso que ele dá um som bem forte Só que essas caixas Todo mundo fala, né, galera? Que elas não aguentam a potência dele Realmente Se você colocar aqui Rock T-Bass no máximo Ele dá uma forçada Dá uma distorcida Você tem que dar uma diminuída Pra você poder Tirar som dele De uma forma com mais qualidade E não danificar as caixas Controle remoto Eu não mostrei o do MK2 Porque não é original Já o 999 Na realidade o do MK2 É um controle da Aiva original Mas não é dele Agora no caso aqui É o controle original Esse é o controle Tanto do 999 Quanto do MK2 Ok? E aqui nós temos aqui Vou tirar uma tela aqui da caixa Pra vocês verem aí A caixa do 999 Como vocês podem ver aí, galerinha Como eu falei O alto-falante do 999 é de 5 Creio eu que isso aqui é 5 O tweeter é um pouquinho menor E ele tem esse piezo aqui É até semelhante com o 999 Essa parte aqui, né? Só que é o mesmo sistema É duas vias no caso, né? Graves E aqui também reproduz Médios também E aqui agudos Ok? Ele não é aquela caixa De três vias com surround Não Ele tem só a saída Surround lá atrás Tanto ele quanto o MK2 Eles utilizam o mesmo sistema Já o meu S50 Ele já tem na caixa Integrado o front surround Então ele tem isso aqui Tem isso aqui E também tem o surround Que no caso não é esse, né? Só que esse daqui É aquele sistema simples O MK2 também Ok? Atrás dele Ele tá até mais fácil Pra mim mostrar O MK2 é desse jeito, galera A única diferença É que o MK2 tem Além do FM e do AM Também a conexão de antena SW Aqui embaixo Aqui é a mesma coisa Ganho Entrada auxiliar Os surrounds Essa subwoofer aqui Saída pra subwoofer ativo E as saídas de áudio É a mesma coisa, galera Não muda nada Beleza? E é isso aí Falando tecnicamente aí A gente vai Pro que mais interessa Agora O som dos dois Pois é, galerinha Geralmente eu testo com o CD Só que o CD player do nosso 999 Está ruim, galerinha O aparelho está à venda, tá? Aí vocês falam Nossa, mas como assim tá ruim? Ele começou a pular o CD novamente E eu peguei a unidade ótica Que era aqui do MK2 Coloquei nele A unidade ótica que era do MK2 Também não tava essas coisas, né? Do MK2 sucata, né? E aí continuou pulando Aí eu peguei a unidade ótica Do MK2 Que tava nele Que eu coloquei E coloquei pra lavar, galerinha Adivinha o que aconteceu? A unidade ótica pifou Foi pro saco E aí a unidade ótica dele É... Tá funcionando Porém fica pulando Daquele jeito Igual quando eu comprei ele E aí eu cheguei à conclusão Que o defeito que ele tinha Quando eu comprei ele Não era esse Era no mecanismo Só que aí eu fiz um teste, né, galerinha? Esse daqui ainda tava aberto, galera Eu peguei a unidade ótica dele E coloquei aqui E aí o problema acabou Ou seja, galera Quem comprar esse aparelho aqui Vai ter que trocar a unidade ótica Eu preferi, galerinha Porque eu colocar uma unidade ótica paralela aí Pra pessoa comprar o aparelho E já pifar E eu também gastar E colocar E acontecer igual duas vezes Que eu já comprei duas unidades dessa E perdi Então eu preferi Vender ele assim mesmo Ele está à venda Se ele não tiver sido vendido ainda É... Quem quiser comprar O link do anúncio vai estar na descrição Porém É... Se ele tivesse sido vendido Eu também na descrição Já coloco que ele foi vendido, beleza? Funciona a rádio MFM Os dois decks Auxiliar As duas saídas estão perfeitas E esse vídeo aqui vai ser um teste Então eu vou testar aqui com O cassete, beleza? Vamos ver aqui se é essa música que eu quero mesmo Colocar nesse Tanto faz, tá? Tanto um quanto o outro Como vocês podem ver aí, ó Tanto um quanto o outro Eu deixei só no rock a equalização. Eu deixei só no rock a equalização. Eu deixei só no rock a equalização. Como vocês puderam ver, ele tem um som super forte, mesmo sendo uma música leve que tem nessa fita aqui. Essa música não dá direitos autorais, por isso que eu prefiro colocar, embora é a música do Elton John, só que é uma versão instrumental. Então vamos lá. Vamos aqui no MK. E eu vou comentar com vocês a diferença. Eu tirei a equalização rock, eu vou colocar aqui. Beleza. E eu vou colocar aqui. 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 Essa pausadinha que deu no vídeo, vocês viram aí uma pausadinha que deu? Não é que o aparelho deu pau não, galera. É que eu fui ligar a lanterna e cliquei no ícone aqui. Na realidade eu ia clicar no ícone da lanterna e cliquei na tela. Ou seja, eu parei a gravação, galera. Então como eu estou meio corrido hoje aqui no horário, não deu pra eu começar tudo de novo, né, gente? Então eu tive que fazer esse cortezinho aí. Aliás, eu tive que fazer não, eu fiz sem querer, né? Beleza? E então vamos falar, galerinha, o que o Mk2 tem, o que o Mk2 tem, o que o Mk2 não tem. Vamos lá. Na minha opinião, galerinha, o 999, eu tenho essa impressão. Não sei quem tem ele, quem tem o Mk2, o que que acha, né? O 999, galerinha, ele tem, assim, uma qualidade de som aparentemente melhor do que o Mk2. Eu acho, pelo menos. Ah, mas você colocou fita. No CD, galerinha, no auxiliar, tanto faz. No rádio também, né? Parece que ele tem um som um pouquinho mais puro, não sei explicar direito. Ele tem um som um pouquinho mais puro. O grave do 999, eu já liguei ele nas caixas do Mk2. Quem tiver aí, que puder acessar o vídeo aí do unboxing dessas caixas aí, vai ver lá que eu liguei essas caixas no 999. Dá uma pancada legal, galera. Dá uma pancada legal. Nas caixas do Mk2, o 999 fica melhor, porque ele tem um grave mais macio e você pode aumentar mais o volume com as equalizações mais pesadas, como o Tibese e Rock. Então, ele não sofre, as caixas não sofrem muito. Já essas caixinhas aí, elas sofrem um pouquinho com essas equalizações aí. Eu já fiz isso. Quem quiser ver o vídeo aí também, que eu tava na casa dos meus pais, quando eu levei ele pra lá pra fazer um barulho, vai ver o que eu tô falando, né? As caixas dele sofrem um pouquinho quando você aumenta muito com as equalizações pesadas. E eu apanhei um pouquinho pra tirar a equalização live, porque eu queria deixar ele igual tá lá o 999, porque o 999 não tá com a Surround, beleza? E é isso aí. Então, esse daqui, galera, ele tem uma qualidade muito boa de som, tem uma qualidade muito boa, ele tem um grave mais pesado. Porém, o grave pesado dele, o maior grave dele, você tem que ouvir em volumes mais baixos. Se você aumentar, galera, você tem que reduzir o Tibese e o Rock, senão as caixas vão pro Beleléu, beleza? Mas essa é a diferença que eu achei no som aí, né? Agora vamos falar aqui do Mk2. O Mk2, galerinha, pelas caixas terem o alto-falante maior, né? O alto-falante grande, um pouquinho maior, ele dá uma sensação de maciez nos graves, maciez nos graves. E ele tem um som, assim, mais macio, galera, o grave dele. Mais macio, os agudos são bem definidos também, os médios são bem definidos, como todo aivo aí. Porém, tem hora que dá a impressão, galera, que o Mk2 é mais fraco que o 999. É engraçado, né? Só que eu percebo assim, se eu pegar o Mk2 com a equalização Rock e Tibese ativado, dá pra eu aumentar mais sem precisar reduzir, né? Eu não sei se vocês perceberam. Quando eu aumentei lá com essa fita cassete no 999, que eu fui chegando num volume assim, ele começou a querer distorcer, galera. Agora o Mk2, ele já tava mais ou menos aqui, e não tava distorcendo. Com a mesma fita cassete, e tava dando um grave legal, galera. E nem a música de batida que eu coloquei. É música mais calma, e mesmo assim, ele tava bem mais alto, e não tava distorcendo. Ou seja, as caixas dele, né, galera, ajudam bastante. E pra não ficar algo muito injusto, né, a gente tem que levar em consideração que ele toca Surrounds, né? E o 999 não está, ok? Então, galerinha, essa é a diferença aí. Espero que vocês tenham curtido. Termos técnicos, galera. Todo mundo sabe que eu não sou técnico, então termos técnicos aí, números exatos de potência, eu não sei identificar exatamente, né, quais são os números de potência. Geralmente, esses aparelhos têm datasheet na internet, onde você pesquisa a potência real deles. Porém, todo mundo sabe que não bate, né, galerinha? Ah, esse aparelho tem 350 RMS. Você vai fazer o teste lá, ele pode dar 310, 300, ou até passar de 350, igual muita gente faz teste aí, e muitos técnicos fazem teste aí, beleza, galera? Mas os dois têm qualidade, os dois têm potência, os dois não deixam a desejar, galerinha. Mas tem hora que esse daqui, gente, parece mais forte. Só que o problema são as caixas. As caixas não aguentam a potência dele. Agora, tem gente que pega esse bicho aí, galera, e liga em caixas aí de alto-falante de 12 aí, dizem que ele arrebenta, dizem que ele arrebenta mesmo, ok? Mas eu tenho que ficar com um só. Como vocês podem ver, eu já tenho uma coleçãozinha grande aí, tem o LG aí embaixo também, tem o T99, o S50, e o MK2 que vocês estão vendo aí. Então, pra mim, não dá pra manter dois, galera. E aqui nós temos aqui o outro MK2, galerinha. Logo, 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 vocês vão ver ele aí na manutenção. Eu vou tentar reviver ele, embora tá difícil, hein? Placa do CD quebrada, difícil, né, galera? E eu vou fazer aquele experimento lá que eu falei pra vocês no vídeo aí do MK2, do meu. Vou fazer aquele experimento. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Então ele vai ser a cobaia. Mas caso eu não consiga, né, galerinha? Vender ele, infelizmente, vai ter que ser com CD pifado, com a placa quebrada. Então a gente vê um preço legal aí. E pelo menos o tape deck, vou ver se eu consigo deixar funcionando. Saídas aí estão ok. Está funcionando legal. Eu ainda vou ver direitinho, né, se aquele problema que ele tem de desligar quando aumenta realmente acontece, porque os testes que eu fiz ele não desligou. E aí a gente vai ver o que pode fazer com o aparelho aí. De repente uma pessoa que não liga pra CD pode comprar ele e curtir pra caramba o som dele aí, porque funciona auxiliar, funciona tudo, né? O rádio dele está baixo também. Eu vou ver também o que pode ser feito. Mas, por enquanto, ainda não vou mexer nele não, tá, galera? Mas nos próximos vídeos aí, vocês ficam ligados aí que a gente vai fazer esse MK2 funcionar também, beleza? Mas tudo dentro das possibilidades. Às vezes o pessoal brinca, ah, você é fera, você é isso, você é aquilo. Galera, eu só faço o que está dentro das minhas possibilidades. Como eu não sou técnico, quando o BO é pesado, não dá não. Aí eu não consigo não. E é isso aí, galerinha. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho